Olá pessoal, muito bom dia! A partir de agora a gente traça as perspectivas para essa semana astrológica no vídeo Céu da Semana, que eu gravo toda segunda-feira, para estes dias, para essa semana que vai do dia 21 ao dia 27 de junho. O que a gente pode encarar daqui para frente, para os próximos dias? Bom, desse domingo para segunda-feira a gente teve um evento celeste muito importante, né? Reverbera no céu, na terra e no meio de nós. Nós tivemos o solstício, que é nada menos que o começo de uma nova estação, o inverno para a gente que está no sul do planetinha e o verão para quem está no norte. Então se muda essa configuração, muda dentro da gente. A gente começa a ter outras perspectivas, outros olhares, outras sensibilidades para perceber as coisas ao nosso redor. E no início da temporada canceriana, muitos parabéns para os aniversariantes do signo de câncer. A gente tem olhares para os temas cancerianos, que são vida privada, vida íntima, nossos afetos, nossos sentimentos, nossas questões domésticas, familiares, questões ainda envolvendo mulheres, crianças, feminino, passado, mágoas, carências, carinhos. Tudo isso está dentro do combo canceriano e a gente vai estar vivendo isso daqui para frente. Eu fiz um vídeo na semana passada sobre o signo de câncer e a temporada canceriana. Vou deixar para vocês aqui em cima o card, assistam, se puderem. Bom, para além disso, essa semana a gente ainda tem a Vênus em aspectos desafiadores e favoráveis. Vou estar falando sobre isso. A gente ainda tem tensões que continuam entre Saturno e Urano até o final do mês de junho. A gente tem a dança dos planetas, Mercúrio sai da retrogradação e Netuno começa a ficar retrógrado. Temos ainda a Vênus saindo de câncer e entrando em leão. Então mudam as configurações dos romances, dos afetos e a gente tem para essa semana uma lua cheia. É sobre tudo isso que eu falo a partir de agora. Sejam muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Aline Macari. Sou jornalista, astróloga e especialista em psicologia analítica, a psicologia do mestre Carl Jung. Sejam muito bem-vindos, curtam este vídeo, compartilhem com seus amigos e inscrevam-se para receberem as notificações dos vídeos que são publicados diariamente. Combinado? Bom, vamos começar pela Vênus? Eu acho que essa é uma semana que como a Vênus está super em evidência, muito provavelmente a gente vai estar às voltas com as questões afetivas e amorosas. O primeiro movimento, eu falo do mais difícil para depois a gente falar do mais fluente, o mais desafiador e depois o mais fluente. A gente tem praticamente a semana inteira um aspecto difícil da Vênus em câncer em oposição a Plutão em Capricórnio. Então é uma tensão, é um cabo de guerra entre dois planetas. Então a gente vai estar falando de questões plutonianas intrincadas dentro dos relacionamentos. Aí a gente está falando de questões obsessivas, compulsivas, não ditas, ocultas, secretas, às vezes violentas, às vezes abusivas. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, tem que ser melhor ouvido, melhor sentido. E eu acho que esse é um momento interessante para a gente resolver essa questão, porque a gente tem um aspecto favorável e já já eu falo sobre isso. Mas porque também esse Plutão que está em jogo nessa oposição é um Plutão retrógrado. O Plutão retrógrado pede para a gente repensar, refletir e reconsiderar. Então seria muito interessante a gente parar para pensar sobre isso tudo e quem sabe curar essas feridas do coração. Esse aspecto da Vênus, levando em consideração que a Vênus também é uma deusa que fala de finanças, de economia, eu acredito que nessa oposição a Plutão, que está lá em cima, num signo de status quo, de economia, de política, talvez a gente tenha notícias não muito favoráveis, muito provavelmente essa semana, sobre questões econômicas e financeiras. Vamos acompanhando os jornais? Ok. Ainda se tratando, em se tratando de amor, eu acho que a gente tem algo muito favorável do nosso lado, que é esse grande triângulo, esse grande trígono de água, né? A gente tem os planetas que são Sol em Câncer, a Lua em Escorpião e Netuno em Peixes, formando um grande triângulo. E os triângulos são trindades, trindades sagradas que vêm para nos ajudar a fluir sentimentos, emoções, comportamentos, acontecimentos. Ajudando, né? A questão dos amores, a gente tem aí, então, portanto, superforças que nos ajudam a transitar melhor pelas águas dos sentimentos. Tem muita gente que tem alguma dificuldade em transitar por afetos. Tem gente que é feito deles, tem gente que tem dificuldade em transitar pelos afetos, pelos sentimentos, identificar o que está sentindo, lidar com o que está sentindo, né? Resolver questões afetivas. Então, esse é um momento muito interessante que, pela oposição de Vênus a Plutano, a gente tem uma tensão, ao mesmo tempo, forças, superforças que nos fazem fluir e transitar e compreender e perceber os nossos próprios sentimentos e tentar lidar e fluir, fluir com isso tudo. Eu acho que é um momento muito interessante, principalmente, como eu disse no texto de hoje, um momento importantíssimo para nos organizarmos afetivamente, caso tenhamos finalizado romances recentemente. Tem muita gente que está rompendo relacionamentos nesses tempos pandêmicos, pode ter terminado no ano passado, há poucos meses, há poucas semanas, e a gente não tem espaço na agenda celeste para poder encaixar isso tudo, colocar os afetos no lugar. Essa semana a gente tem. E até para pessoas que carregam mágoas mais antigas. Então, aproveite esse momento. Acho que é um momento interessante para a gente pensar nisso tudo, ok? No texto de hoje eu coloquei não tenhamos medo de enfrentar os nossos dragões. Bom, vamos falar de Mercúrio Direto? Que legal que a gente está com Mercúrio Direto. A gente estava com Mercúrio Retrógrado desde o dia 29 de maio. Aí, o que aconteceu? Eu acho que esse foi um período... Geralmente, Mercúrio Retrógrado gera muita confusão em termos de comunicação e de diálogo. A gente está falando de Mercúrio, que é Deus de comunicação, é um Deus mental. E quando ele entra em retrogradação, de uma maneira muito otimista, é o momento da gente revisitar, reavaliar algumas questões relativas a diálogos, a conversas. Mas como ele está... quando ele está muito atrapalhado, semanas atrás ele estava, a gente vê o que a gente viu na semana passada, né? Numa relação intrincada com outros planetas, momentos muito enfurecidos, né? Até no texto de hoje eu falei que a gente está vivendo, assim, um alto grau de confusão, de intransigência e de fúria. Principalmente nas redes sociais a gente está acompanhando os diálogos, né? E aí estava de muito difícil conversar. Então, a partir dessa terça-feira, amanhã, Mercúrio volta ao seu movimento direto e nos parece que tudo fica muito mais claro, fácil, cristalino, os diálogos fluem, as conversas rolam e tudo fica muito mais fácil. Eu queria fazer um adendo para falar sobre uma questão que é pessoal. Eu cometi alguns equívocos na semana passada e todas as vezes que eu cometo algum equívoco, logo na edição eu coloco uma errata. Errata. Dois pontinhos. Na verdade, eu quis dizer isso. Eu levo... eu sempre faço isso primeiro por um comprometimento com a qualidade do trabalho. E é muito importante a gente reconhecer quando a gente tem os nossos deslizes. E eu, como já disse aqui em outros momentos do canal, vou reforçar e deixar claro, a astróloga que vos fala tem um leve grau de dislexia. Então, às vezes, eu troco uma palavra. Vai ser inevitável. Principalmente depois de uma longa pesquisa, um zilhão de planetas e informações na minha cabeça. É óbvio que eu posso me equivocar com qualquer ser humano normal. Depois eu vejo e corrijo. Aí tem gente que entra no canal e é simplesmente imperdoável. Uma figura entrou no canal semana passada e disse Eu não acredito que você falou de determinado planeta, que determinado planeta, ou melhor, que determinado signo não era fixo, era mutável. Isso é imperdoável. E eu, nossa, que parre. Eu acho que isso realmente tem a ver com o mercúrio retrógrado. Acho que isso tem a ver com um tempo de muita intolerância e com a incapacidade das pessoas perceberem que somos todos humanos, que todos podemos falhar, mas que apesar das falhas e para além das falhas, a gente pode corrigir as nossas questões. Então, se eu me equivoco no momento da gravação e logo falo com vocês, ainda coloco uma errada e a pessoa ainda escreve imperdoável, francamente, colega, ou você está no canal errado ou você está numa sintonia equivocada com o seu auto-perdão. Porque se você não perdoa alguém numa situação tão simples, num pequeno deslize, talvez você não perdoe a si mesmo sobre questões que são importantes para você. Então, repense nisso e repense com carinho. Combinado? Sejamos mais tolerantes uns com os outros porque se a gente continuar nessa guerra de foice, a gente não vai chegar a lugar nenhum. O mundo está muito polarizado sobre várias questões. E se tem uma coisa que a gente precisava mesmo que entrasse em cena essa semana era o mercúrio direto para a gente bater menos cabeça e dialogar. Se a gente não dialogar, ouvir e falar, ser ouvido. Podendo falar e podendo escutar, a gente definitivamente não chega a lugar nenhum. Combinado? Enfim, achei importante fazer esse adentro. Bom, meus amigos, na dança dos planetas, Mercúrio sai do seu movimento de retrogradação, mas entra outro. Então a gente tem que parar para pensar e reconfigurar outras coisas na vida da gente. A gente tem Netuno em movimento retrógrado. Onde é que está essa anotação? A disléxica perdeu. No dia 25 do 6, a gente tem a entrada de Netuno retrógrado e ele fica até o dia 2 de dezembro. São praticamente o quê? Cinco meses? Cinco meses e pouco. De um período em que Netuno vai estar num processo de reavaliação e reconsideração sobre algumas das suas temáticas favoritas, que são sonhos, fantasias, espiritualidade. Eu vou estar fazendo um vídeo especial sobre isso para a gente entender de que maneira esse Netuno nos nossos mapas natais e em trânsito pode mexer com as nossas vidas. Então não percam os próximos vídeos do canal nessa semana. Combinado? Bom, mais um aspecto. A gente tem lua cheia em Capricórnio essa semana. Ela vai se dar na quinta-feira no eixo Câncer-Capricórnio. Portanto, Sol em Câncer, lua cheia em Capricórnio. Eu acho que esses são temas que envolvem desafios entre a esfera privada e a esfera pública. Eu acho que isso tem a ver com nossas questões íntimas e isso também tem a ver com o feminino. Não sei por que, de uma maneira muito intuitiva, me parece que desse repertório simbólico de câncer a questão do feminino me toca mais profundamente. Eu acho que esse pode ser um assunto muito interessante para essa lua cheia. Nessa lua cheia, o aspecto, o céu vai estar fluindo muito bem numa relação positiva entre Sol em Câncer e Júpiter, ainda em Peixes. Como a gente está falando de Júpiter, a gente está falando de leis. Será que para o dia da lua cheia a gente tem alguma coisa relacionada a questões legais e feminino? Vamos acompanhando as notícias? Eu estou com essa questão aí na cabeça. Acho que pode ser interessante. Também vou fazer um vídeo especial aqui no canal sobre a lua cheia em Capricórnio para a gente ir acompanhando sobre esses efeitos nas nossas vidas. Bom, essa semana a gente ainda tem a mudança da Vênus. A gente está com a Vênus em Câncer. Vou deixar o card para vocês, o significado de uma Vênus em Câncer, que passa por toda a semana num processo de revisão, de cura, de realocação de sentimentos. E aí, no domingo, a gente tem a entrada da Vênus no signo de Leão, que é outra postura para a nossa Afrodite. É outra maneira da gente se colocar nos afetos, nos romances, de uma maneira muito mais empoderada, às vezes individualista. Mas é muito interessante porque realmente muda as configurações e isso merece um outro vídeo entrando em detalhes sobre o significado de uma Vênus em Leão. Combinado? Bom, meus amigos, a gente ainda tem para essa semana os desafios de Saturno e Urano. É um desafio que marca o ano, como eu já disse aqui várias vezes no canal, mas que marca muito profundamente esse mês de junho. Então, até o final do mês de junho, a gente tem Saturno versus Urano. Para quem não sabe do que se trata também, deixa um card de um vídeo que já foi feito, tratando de maneira minuciosa os significados possíveis desse embate de titãs no céu no momento. Bom, o que a gente tem para além disso? Eu acho que essa é uma semana com muita coisa acontecendo, muitas movimentações na nossa vida privada, mas eu acredito que a partir do momento em que a gente tem o Sol em Câncer, se encaminhando cada vez mais para uma oposição mais clara a Capricórnio, e em especial lá no final do ciclo, com Plutão em Capricórnio, a gente tem muita coisa para rever, repensar e tornar mais claro questões do privado e do público e definições mais claras de situações sociais. Então, a gente tem definições políticas e econômicas talvez mais transparentes, embora não necessariamente mais fáceis, mas pelo menos a gente já sabe mais claramente onde pisar. É como se nas semanas passadas tudo tivesse ainda bastante confuso, obscuro, é, não é? Também com Mercúrio retrógrado não ajudou muito, mas talvez a gente tenha cenários mais definidos. Em se tratando de Brasil, eu acho que o que se torna mais definido e que tem super a ver com esse eixo Câncer-Capricórnio, Capricórnio, perdão, é a crise hídrica. A gente está falando do primeiro signo do elemento água em oposição a Capricórnio, que é o árido. Então, eu acho que tem tudo a ver essa questão da crise hídrica, é alguma coisa que vai se potencializar no Brasil e se tornar, e pode se tornar, algo bastante dramático. Então, tenhamos um olhar muito atento para isso. Enquanto isso, do outro lado do mundo, no Irã, a gente tem um novo presidente. Eu acho que o nome dele se pronuncia, é Ebrahim Raisi. Ele é um ultraconservador, ele é um cara super radical e sanguinário, segundo alguns analistas de política internacional. Isso é interessante de perceber, porque havia uma inconstância, uma incerteza com relação ao Irã. E por que olhar para o Irã? Simplesmente porque é a maior potência militar e bélica do Médio Oriente. Então, a gente tem que olhar para esses caras, porque vira e mexe. E há ingresias relativos a eles e outros países, em relação aos Estados Unidos, principalmente no período Trump, que desconfigurou muito a questão do Irã. Então, é muito importante a gente estar entendendo o que está acontecendo no mundo também, porque o que acontece no mundo acontece em nossas vidas. Essa é a chegada de uma figura ultraconservadora, e isso tem uma relação ainda muito forte com esse Plutão em Capricórnio, com a mudança de um panorama político no mundo. E eu acho que esse pode ser um momento muito cruel para as mulheres iranianas, com esse novo modus operandi da coisa no Irã, imaginando que em câncer a gente está falando do feminino, da vida privada, e aí políticas muito mais opressoras para cima do feminino. Vamos acompanhando isso tudo? Embora esteja tão longe da gente, é tão interessante, e é uma constelação de acontecimentos, né? De fato, o que acontece do outro lado do mundo reverbera nas nossas vidas em alguma medida. Bom, o que mais que eu tenho? Já estamos chegando no final, portanto, se havia muitas incertezas nas últimas semanas, acho realmente que a partir dessa temporada a gente começa a ter situações mais claras, um tanto mais definidas, porém nem sempre mais fáceis. Mas, pelo menos, como eu escrevi no texto de hoje, pelo menos, se os rumos são estabelecidos com mais definição, podemos fincar os nossos pés, como eu disse, com mais assertividade, e se somos mais assertivos e sabemos o que somos e para onde vamos, podemos redefinir prioridades. Enfim, muita coisa para essa semana. Eu espero que... É óbvio que a gente não vai abraçar todos esses aspectos, algumas pessoas vão se identificar mais com um, mas com outros, mas que nessa nossa conversa, nesse nosso exercício de presença, aqui entre macrocosmo e microcosmo, a gente consiga ser e estar com o cosmos de uma maneira mais sintonizada e mais consciente do que nós estamos vivendo e fazendo, e é isso que eu estou aqui para fazer, fazendo todos os dias. Deixem seus comentários, vamos conversando, não percam os próximos vídeos dessa semana que vão tratar em detalhes todos os outros movimentos que são super importantes. Nós nos vemos de novo amanhã, que o céu nos guie, que a tolerância e o amor nos transformem. E aí Éótipos